A safra brasileira no ciclo 2023 e 2024 pode chegar a 317 milhões e meio de toneladas de grãos. Os dados foram divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Esse é o levantamento da safra de grãos 2023-2024. De acordo com a Conab, será a segunda maior safra da história do Brasil. São 16 tipos de grãos diferentes que são plantados e colhidos. Destaque para a soja, vamos ter novamente um recorde na produção e na área de soja plantada. Serão 162 milhões de toneladas, um aumento de 5,1%. Na área semeada, um aumento de 2,5% em relação à safra 2022-2023. Os plantios já iniciaram no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Paraná. Esses dados mantêm a posição do Brasil como o maior produtor de soja do mundo desde 2020. Entre as principais culturas acompanhadas, o arroz apresenta estimativa de aumento, tanto na área plantada quanto na produtividade média. Os dados mostram uma expectativa de produção de 10,8 milhões de toneladas, o que representa incremento de 7,7% em comparação ao volume colhido na safra 2022-2023. Assim como no caso do arroz, a Conab também prevê uma recuperação diária para o feijão, podendo atingir quase 3 milhões de hectares. A expectativa para a produção total da cultura é de 3,1 milhões de toneladas, crescimento de 0,8% em relação à safra anterior. Com as novas políticas para o campo agrícola do nosso país, teremos uma expectativa, como vocês ouviram, de um avanço na área plantada de arroz e de feijão. A manutenção da produção elevada de milho, ainda aliada às políticas de formação de estoques público, é o principal insumo da proteína animal, o que temos uma previsão de redução do custo. Nossa expectativa indica uma produção recorde de carne, considerando aves, suínos e bovinos, 30,8 milhões de toneladas, com 2,7% de aumento em relação à produção passada. Atenção da produção de proteína animal, com 3,5% de proteína animal, Obrigado.